Olá, alunos! Estamos de volta para mais uma aula, ainda falando sobre os conceitos de redes e internet. E agora nós vamos comentar sobre o conceito de intranet. Observa, quando nós falamos sobre intranet, a primeira coisa a se entender é que intranet é uma rede de acesso restrito de uma determinada organização. Então, são as empresas, são as organizações, são as instituições que possuem as suas intranets. Então, quando eu digo uma intranet, ela é considerada uma rede privada, privada daquela organização. Por quê? Porque é uma rede que tem acesso restrito a quem pertence uma determinada organização. Pois bem, aqui eu mostro uma imagem para vocês da ideia de uma intranet. Imaginando uma rede de acesso restrito de uma determinada organização. Perfeito. Mas para ser considerado intranet, esta rede privada, rede de acesso restrito, além de permitir o acesso somente a quem pertence aquela organização, ela tem que utilizar os mesmos protocolos, a mesma tecnologia da internet. Então, para ser considerado de fato intranet, não basta ter o acesso restrito da organização. Para ser intranet, tem que ter acesso restrito a quem pertence aquela organização, portanto, uma rede privada daquela organização, mas que utiliza os mesmos protocolos, a mesma tecnologia encontrada na internet. Então, numa intranet, você vai encontrar páginas que serão acessadas pelos computadores daquela intranet. Você vai encontrar envio e recebimento de e-mail que serão acessados pelos computadores e pelas pessoas que pertencem àquela intranet. Porque a ideia é usar a mesma tecnologia existente na internet, seja páginas da web, acesso a e-mail, recursos de VoIP, entre outros, mas com acesso restrito da organização. Por isso que nós chamamos de intranet. Vamos fazer uma revisão, então, teórica sobre esse conceito. Acompanha comigo, então, como ficou o conceito de intranet para as nossas provas. Rede de acesso restrito de uma determinada organização e que utiliza a mesma tecnologia da internet, isto é, os mesmos protocolos. Então, se uma prova sugerir, numa intranet, nós utilizamos HTTP? Sim, podemos usar HTTP, que é o protocolo para acessar páginas. Páginas, nesse caso, da intranet. Podemos usar, professor, FTP para transferência de arquivos? FTP é o protocolo de transferência de arquivos na internet? Sim, porque a intranet usa os mesmos protocolos da internet, com a diferença que o acesso é restrito daquela organização, como determinado nesse texto teórico. Então, tranquilo, sem falha nenhuma, conceito muito presente, que aparece muito aí nas provas de concurso. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo sobre intranet, deixa ali, marca um gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos!